Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Como tratamos os exorcismos ontem, hoje tratamos os milagres de Jesus. Nenhum exegeta que não seja racionalista e não seja iluminista rejeitará o princípio de que Jesus fez não apenas exorcismos com sucesso, mas fez também curas, sinais e prodígios que ele e os que estavam com ele receberam ou consideraram verdadeiramente milagres onde a mão de Deus esteve presente. É difícil passar do princípio aceito para um fato concreto, escrito em poucas linhas. Nós não temos absolutamente como reconstruir o fato histórico, mesmo porque, aqui já disse sobejamente o seguinte, os textos evangélicos não são, repito, não são livros históricos, como se lêem livros de moderna historiografia hoje. São livros de catequese. Isto significa que a história não está dentro? Eu não disse esta palavra, eu não pronunciei esta frase. Está dentro sim, mas a serviço da catequese e da teologia. Por isto, o que devemos buscar em primeira mão é a catequese, é a revelação, é a doutrina de Jesus. Só quem é especialista ou tem vocação para especialista, por detrás da doutrina, sendo ele um cristão e católico recebendo-a, pode existir, podem existir perguntas de exegese que vão mais a fundo. É possível que diversos milagres tenham sido realizados por Jesus. É possível também que muitos dos aqui narrados tenham sido frutos da tradição cristã, primeira e segunda geração, consideradas dignas e autorizadas de concretizar o princípio. Aqui, no texto de hoje, além da sogra de Pedro, de quem não se sabe nada, e é melhor não dizer nada, existem outros, muitos, que foram curados por Jesus. Mas o evangelista não diz quais eram, quantos eram, o que tinham, que curas Jesus fez, se recaíram nesta doença mais tarde ou não, se aceitaram Jesus como um profeta enviado por Deus, ao menos isto em vida pública, em poucas palavras, não se sabe coisa alguma. Mas, repito, se o texto é primariamente teológico e catequético, o mais importante é saber, através de um texto concreto, que Deus quer o homem todo inteiro para si. Procurem eliminar os textos e milagres do evangelho, se consegue, o que ficaria, um resíduo inocuo. Porém, eles são simbólicos, eles não foram feitos a todos, e eles são uma amostra grátis de como Deus nos quer no seu reino, se assim lá chegarmos. Legenda por Sônia Ruberti